Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens nesse momento de cinco minutos, eu estou aqui acompanhado do pastor Wesley Costa e do Maurício Teixeira, pastores aqui da Academia da Fé na Tijuca, e nós estamos conversando sobre vida após a morte. Você pode assistir os vídeos anteriores, porque a gente está dando uma sequência, e nós já falamos de algumas coisas importantes sobre isso, e nós chegamos no último vídeo lendo Lucas capítulo 16, eu volto só a repetir que Lucas 16 não é uma parábola, quando Jesus, do verso 19 ao verso 31, está falando a respeito de uma experiência de duas pessoas que estavam nesse mundo, vieram a morrer e que passaram para o outro lado, e lá está contando para onde um foi e para onde o outro foi, né? É bem interessante, a gente fez alguns comentários, mas deixa eu te dizer essa questão da morte. Se você for dar uma olhada na Bíblia, você vai ver que existem três tipos de morte, entendo o que eu quero falar. A morte física, obviamente, que é a morte onde eu, um ser espiritual vivo, eu deixo esse meu corpo, ou seja, aquilo que está no chão é o corpo estendido, está lá o corpo. Então, esse corpo estendido nós temos que fazer um sepultamento, né? Mas eu vou continuar existindo, obviamente, não é certo? Esse aí é um conteúdo, a morte física. Outro conteúdo que é importante a gente fazer uma declaração, é o conteúdo que o Wesley também deu uma declaração aqui, que é o conteúdo da morte espiritual. A morte espiritual, gente, só para você entender, assim, é uma definição bem básica, é o afastamento, é o afastamento, a ausência da natureza de Deus no ser humano. E tudo isso começou quando Adão e Eva pecaram e disse a Deus lá, vocês vão morrer se comerem desse fruto. E verdadeiramente, eles morreram, obviamente, isso abriu precedente para que eles pudessem morrer fisicamente. Se eles não tivessem comido daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis capítulo 2, como está escrito, eles não teriam aberto esse precedente e virem a morrer fisicamente. Então, a morte física, isso é bom a gente deixar registrado, ela é uma realidade porque o homem, ele morreu espiritualmente. Está certo? Então, essa é a morte espiritual, a ausência de Deus, a ausência da natureza de Deus. Está certo? E, por último, é a morte eterna. Essa morte que, ao passar desse mundo, nós vamos dar uma definição, ou nós estaremos vivos para sempre com Deus, com a sua natureza, ou, como a passagem Lucas mostra, ou afastados de Deus. E essa, então, seria a morte eterna, o afastamento em definitivo da presença de Deus. Mas essa morte eterna é um conteúdo após nós sairmos desse mundo. E essa morte eterna, a gente leu lá em Lucas 16, fala de tormentos, de um juízo eterno. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, voltando para o nosso texto base, mas no versículo 22, ele fala assim, porque assim como em Adão todos morrem, está falando de quê? De morte espiritual, que conduz, evidentemente, a morte eterna. Ou seja, a pessoa que morre espiritualmente, ou que está morta espiritualmente, quando ela vai sofrer, vamos dizer assim, a morte física, ela entra no estado de morte eterna, de afastamento total em Deus, porque ela tem a natureza de Adão ainda, porque ela não creu em Cristo, como nós falamos. Mas olha só que coisa linda, ele fala, assim também todos os que creem em Cristo serão vivificados nele, receberão a vida dele aqui na terra, para viver uma vida eterna, justamente junto ao Senhor na eternidade. Foi aquela passagem que você também leu de João, capítulo 5, que ele fala, aqueles que creem, eles terão vida eterna. A vida eterna, quando Jesus disse, olha, vocês terão vida eterna, é porque agora eu não ficarei mais afastado de Deus, Ele está no meu espírito. Exatamente. Aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito com Ele. Então a natureza de Deus, ela retorna, né Maurício? Ela retorna a mim e a você. Agora eu tenho a presença dEle novamente. É como se nós voltássemos ao padrão da origem de Adão e Eva antes de pecarem. Eles tinham a vida de Deus neles. Eles eram seres espirituais bem-vivos, não é isso, Maurício? É verdade. É verdade também num sentido que é muito especial. Essa parábola de Lucas, ela demonstra ali dois lugares distintos. Aí já é o desfecho definitivo. Não existem três, quatro, cinco, seis. Não existem, né? Não existe um lugar intermediário, não. É, sei. Então ali já está mostrando tudo. Aquilo que a gente também considera que não tem um local, gente, isso é importante dizer. Você vê, é bem claro, não existe um local em que eu possa passar desse mundo e ir para um lugar de aperfeiçoamento. Não existe isso. É verdade. Isso é importante, Jesus está mostrando. Só existem dois caminhos. Um para a vida eterna na presença de Deus e outro que é declarado. Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar essa palavra. Ou ficam assim meio temerosos. Mas Jesus declarou esse local de tormento, esse local de sofrimento como um inferno. A palavra no original é Hades. É isso mesmo. É esse local eterno também, onde as pessoas passarão, se não receberem, se não entregarem, compreenderem de coração o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É isso mesmo. É importante que quem está nos assistindo tenha esse entendimento. A nossa vida, a nossa crença, aonde nós colocarmos a nossa crença nessa vida que nós estamos vivendo hoje é que vai determinar o local para onde nós vamos. Você vê que no texto do Rico e do Lázaro, não é uma questão ali porque um foi pobre nessa terra, o outro foi rico, então vamos fazer um troca-troca no final. É uma questão de pobreza. Não tem uma ligação com isso. Mas Jesus ali ilumina e traz entendimento desses dois lugares distintos que quando aquele que está nesse mundo crê em Jesus e entrega a vida a ele, ele quebra o poder da morte espiritual lá de Adão. Isso aí. E passa a viver a vida eterna com Cristo Jesus. Então isso aí para mim já é precioso e traz iluminação tremenda. Fechando isso, então, eu só digo que é o seguinte, nós decidimos. Isso é importante, gente. Sou eu e você que decidimos hoje para onde nós passaremos a eternidade. Ok? É isso aí. Dá uma curtida no nosso programa. Se inscreve no nosso canal, por favor, se você não se inscreveu ainda. E deixe um comentário que isso é muito importante para todos nós. Até o próximo vídeo. Um abraço.